Fala galera, beleza? Eu sou o Leonardo GMB e hoje galera, pra mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou estar ensinando vocês a como tá trocando o retrovisor do Palio 97 aí na sua casa Sem precisar levar pro mecânico Então se você gostou do vídeo, deixa o like Se não for inscrito, se inscreva-se E vamos lá que o vídeo tá sensacional, valeu! Então galera, voltando aqui no vídeo Eu vou estar trocando aí pra vocês esse retrovisor aqui, tá? Que é o lado esquerdo do motorista E eu vou estar trocando aí pra vocês aí, ensinando passo a passo E é bem fácil, tá galera? Não tem segredo É só você seguir o passo a passo aí Acompanha certinho, que você vai também conseguir trocar o seu Galera, como vocês podem ver, o meu retrovisor aqui antigo já tá bem danificado Tá até com o parafuso aqui, ó Então eu comprei outro, já tá aqui, ó Eu comprei um preto, tá? Esse preto aqui, ele bem mais bonito Tem um acabamento bem mais legal Só que não é o original do carro, tá galera? Eu comprei ele versão paralela, tá bom? Mas é um retrovisor super bonito, ó E eu vou estar ensinando aí vocês a tá trocando aí Galera, primeira coisa que vocês tem que fazer É vocês tem que tirar esse acabamento aqui da porta, tá? Ela é bem um acabamento bem frágil, tá? Então toma cuidado na hora de você tirar Que às vezes ele pode quebrar um encaixe lá E você perder uma peça dessa E essa peça aqui é bem cara, tá? Eu cheguei a ver lá porque eu precisava comprar outra porta É 120 reais o par Então toma muito cuidado na hora de tirar essa peça aqui Então galera, eu vou ensinar vocês como vocês tem que tirar isso aqui Porque ele é bem chatinho na realidade O que você tem que fazer? Você tem que pressionar ele aqui pra cima, tá? Você pressionou ele aqui pra cima Ele vai destravar uma peça aqui, tá? Destravou uma peça aqui, você puxa ela pra cá, ó Ela já saiu, tá vendo? E aí é só você desparafusar as outras partes, tá vendo? Aí ela já sai na sua mão, aí ó Aí vocês precisam estar tirando esse Esse negocinho aqui de plástico também, tá bom? Pra você conseguir tirar O retrovisor do acabamento Isso aqui também é só puxar aqui, galera Olha, ele já sai na sua mão, tá? Aqui, ó O antigo dono já tinha quebrado Então é isso que eu falo pra vocês Tem que tomar bastante cuidado Essa peça aqui, ela é bem frágil pra tá quebrando E aqui, tá? Já saiu da minha mão E aqui que nós vamos trabalhar agora Então galera, aí você viu que tem três parafusos, né? Tipo o Allen Eu vou tá usando essa chave aqui, tá? Eu não sei dizer qual o tamanho dela Mas ela é a penúltima mais grossa Então você vai tá usando aqui Pra tá desparafusando Esses parafusos tipo Allen, tá bom? Não tem segredo também Só tá rosqueando eles aqui Tirando os três E tomar cuidado Porque na hora que você tira esses três O retrovisor ele cai direto no chão Então fica segurando o retrovisor Pra que isso não aconteça E venha quebrar o vidro E machucar você aí, beleza? Eu vou tirar aqui E eu já volto aí pro vídeo Aí galera, já tirei, tá? Segurando aqui Você só puxa ele pra fora Ele já sai na sua mão Desse jeito aqui, tá bom galera? Então você já removeu É... o seu retrovisor Antigo, beleza? O que que a gente vai tá usando Nesse retrovisor antigo aqui Pra reaproveitar, tá bom galera? Eu vou tá usando Apenas essas partes de plástico aqui E tal, ó Essas borrachas aqui Que elas servem de vedação Pra você pôr no... No outro retrovisor Então vocês podem tá tirando aqui E tá colando no outro retrovisor Do mesmo jeito, beleza? Ela sai facinho também E essa aqui também, ó Fechou? Ó galera Essa vedação aqui Que eu tirei do outro retrovisor Ela cabe perfeitamente aqui, tá? Ela é uma vedação aí Pra não ficar com folga O retrovisor na hora que você colocar ela Ela já até cola E esse daqui, galera Ele é uma vedação Que vai aqui mesmo, tá? O meu saiu Mas geralmente não é Pra tá saindo, tá bom? É... você passa ele aqui, ó E cola ele aqui Ficar desse jeitinho aqui, ó Beleza? E agora vamos fazendo aí A instalação Do novo retrovisor Pronto galera Já tá parafusado aqui É... eu tive que utilizar Outros parafusos aí Porque eu perdi os que vêm nele Mas dá na mesma, tá galera? Até no mesmo tamanho Dá para fazer Aí você pega de novo Aquele acopramento, né? Aquele acabamento da porta E só encaixar aqui, tá galera? Eu esqueci de avisar vocês, galera Essa parte aqui Ela sai, tá? Para você tá tirando aí, ó Sem quebrar Foi o que aconteceu aqui Essa parte aqui Ela é rosqueada, tá? Essa partinha aqui Você consegue rosquear ela E você tira ela Para estar colocando O acabamento Eu vou pôr aqui E eu já volto Aí galera Para encaixar aqui É o mesmo procedimento Beleza? Você vai ver o certinho Aqui os lugares que é Aí em vez de você puxar para cima Você vai encaixar ela para baixo Tá vendo? Você encaixa ela aqui para baixo E aperta Aí ó Aí já era Já tá colocado É feitinho Bonitinho Agora você só vai pegar Aquele negocinho Que veio de acoplamento E vai estar encaixando aqui E tá feito aí galera Então galera Quando eu tirei esse acabamento Também eu aproveitei E dei uma pintada nele Com preto fosco Então ficou mais novinho E esse aqui então galera Foi o resultado aí Ficou muito bacana Ficou mais da hora do que tava Tá? Agora eu vou dar uma limpada nele aí Porque eu mexi com a mão de graça Com tudo sujo Mas esse foi o resultado aí Pra vocês terem vendo Ficou bem bacana Bem legal Bem melhor do que o outro Que tava ali Aqui ó Ficou certinho É Já coloquei o outro lado lá também E Esse foi o vídeo aí Espero que vocês tenham entendido Então galera Eu vou terminando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham entendido aí Como que faz a troca Ficou muito da hora Ficou quase até mais novo E eu espero que vocês tenham entendido Se não entendeu Eu mando um comentário Que eu vou estar respondendo E é isso aí galera Valeu e até o próximo vídeo Falou